Olha, vem aqui pra mim pra essa história, agora 16 horas mais 55 minutos, a polícia prende o homem acusado de matar ex-mulher. Uma funcionária do Ministério dos Direitos Humanos, Stefano, confessou o crime e disse que Janaína foi a quarta pessoa que ele matou. Preste atenção, os dois foram casados por seis anos, mas Janaína teria saído de casa depois de descobrir uma traição. Agora tem um detalhe, esse homem, ele era possessivo, ele era um homem extremamente perigoso e ele cumpriu o que ele prometeu, ele foi e matou, roda. Desde que a funcionária do Ministério dos Direitos Humanos foi assassinada no último fim de semana, que os familiares de Janaína estavam trancados dentro de casa por medo que Stefano Jesus Souza Morim, acusado pelo crime, pudesse voltar a fazer mal para a família e para as duas filhas do casal. Mas com a prisão dele, nesta terça-feira, o sentimento agora é de alívio. Muito aliviada, porque ele não é uma pessoa confiável. Antes dele matar Janaína, ele vinha bem pra essa pracinha aí de bicicleta, gritava que ia matar Janaína. Ele já estava planejando matar Janaína há muito tempo. Me senti aliviado num ponto, sim. Espero que a justiça dos homens faça justiça. Eu queria prisão máxima. O jovem de 21 anos matou a ex-mulher com cinco facadas após uma discussão por ciúmes no condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O casal já estava separado há um ano. Com frequência, eles se desentendiam e Janaína era agredida por Stefano. Várias ocorrências de Maria da Penha já haviam sido registradas. No último sábado, a briga terminou mal. Janaína foi morta na frente das filhas. Assim que foi preso, o jovem conversou com a Record TV. Ele disse que o crime não foi premeditado e confirmou que teria matado mesmo por ciúmes. A Janaína foi minha quarta pessoa que eu matei, né? O que estava acontecendo é que eu estava ficando perturbado, porque ela mesmo estava provocando. Provocando como? Ela provocava, eu conversava com ela, pedia para me ver minhas filhas, ela não deixava. Certo dia eu fui no colégio pegar minha filha. Pô, eu sou o pai, não posso pegar minha filha. E no dia que eu fui pegar minha filha no colégio, gerou polícia. Por que? Se eu sou o pai, não sou um monstro, não. Os pais de Janaína não gostaram das declarações do rapaz e não acreditam no arrependimento de Stefano. Ele não se arrependeu, não. Ele pode até se arrepender, porque agora ele está sabendo que vai puxar a cadeia sem ter a ajuda de Janaína. Quem não tem medo? O cara que matou a própria mulher. Não medo dos bandidos que estão lá. Stefano tinha antecedentes criminais. Já matou outras três pessoas. Janaína sabia que o companheiro não era boa pessoa. O relacionamento deles durou seis anos. Realmente, tenho duas passagens para Maria da Pinha, que briguei com ela, briguei. Se tem um errado na história aqui, é eu, ela não tem nada a ver. Ela aguentou esse tempo todinho, sofrendo ameaça, porque ele ameaçava de mim matar, que ele não gostava de mim, porque eu cuido das filhas dele, né? Todo mundo sabe que ele não gostava de mim por isso. Segundo os pais de Janaína e Stefano, nunca foi um bom pai. Ele não trabalhava, não ajudava Janaína com as despesas das filhas e não as tratava bem. Ele era violento e batia nas meninas. Ele não é confiável nem chegar perto dessas crianças, porque ele nunca foi um pai que cuidasse de crianças. Ele era violento com as crianças. Quando as minhas crianças iam para lá, ele batia nas crianças. Agora, as duas meninas de quatro e dois anos estão sob os cuidados dos avós. As duas choram a falta da mãe. Os avós desejam agora a distância de Stefano e da família dele. Eles querem que o acusado possa pagar por todo o mal que fez e que a pena dele seja rigorosa. Ele não é gente que fica no meio da sociedade, não. Ele não é confiável viver no meio da sociedade, porque ele é muito traiçoeiro. Ele se acha o tal, mas só que ele não é nada. Ele não é nada. Ele não é nada. Tchau.